Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Os recursos humanos têm sido, e a Sra. Deputada não poderá deixar de concordar, têm sido uma das prioridades desta área governativa e, concretamente, desta equipa governativa. Nós, quando chegámos, fizemos um aumento de vencimento nos guardas prisionais, que em 2026 significará, enfim, no mais baixo, digamos assim, do escalão, um aumento de 333 euros por mês. Nós fizemos promoções nos guardas prisionais que há muito não tinham sido realizadas. Nós assumimos o compromisso, e já estamos a trabalhar, da revisão das carreiras na reinserção social. E estamos a trabalhar, e vamos concretizar, muito em breve, as promoções nesta área. Nós, relativamente ao Estatuto dos Oficiais de Justiça, deixe-me também dizer-lhe, que nós cumprimos, paulatinamente, aquilo que eram, no fundo, os desejos mais imediatos dos Oficiais de Justiça, como aqui já referi. Um aumento das pessoas que podem, no fundo, trabalhar também como Oficiais de Justiça, ou seja, haver mais gente dedicada a esta função, para, de alguma forma, onerar menos aqueles que, todos os dias, se sacrificam pela Justiça. Bom, e nós fizemos isso. Concretizámos estas 200 entradas. Enfim, vamos, de facto, continuar nesta senda. As promoções também o fizemos. Quando refere que a área governativa da Justiça não atendeu àquilo que era, em termos de estatuto, ao desejo dos Oficiais de Justiça, eu, de facto, não cesse-me espantar, porque, na verdade, nós fomos além daquilo que nos era pedido pelos Oficiais de Justiça. Eu vou concretizar. Hoje, como ingresso, hoje um Oficial de Justiça tem 862 euros no ingresso. vão passar a receber 964 euros. E com o suplemento de 20% a 12 meses, vão passar a receber 1.157 euros, quando estamos a falar de técnico de Justiça. Mas se estivermos a falar de técnico superior de Justiça, vão receber 1.385 euros. E com o suplemento, o que é mais, devo dizer, do que a carreira geral de técnico superior, e com o suplemento dos 20%, passarão a receber 1.663 euros. Isto é uma valorização que vai mais além do que aquilo que nos foi pedido pelos sindicatos. E, portanto, dizer que não estamos a valorizar, sim, estamos a valorizar. Estamos a valorizar esta carreira e estamos a valorizar outras carreiras, porque, na área da Justiça, nós temos carreiras especiais à volta de 16. E, portanto, nós temos que olhar para as várias carreiras da Justiça. E é isso que estamos a fazer. E, neste caso concreto, é, do nosso ponto de vista, uma boa valorização que vai além daquilo que nos foi pedido. Muito obrigada, Sr. Presidente.